Jolim, 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 Jolim Eu sou rica! Eu sou rica! Meu óculos, meu óculos, ninguém sai. Meu óculos. Juliana, você viu meu óculos? Oi, cunhada! Passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Que o seu dia seja repleto de felicidade, só de coisas boas, de muito amor. Oi, Ana Paula. Parabéns. Feliz aniversário. Tudo de bom pra você. Que Papai do Céu te ilumine, te guie, te proteja, hoje e sempre. Que o seu dia possa ser tão especial quanto você é na minha vida, tá? Um feliz aniversário. Meus parabéns pra você. Fica com Deus. Beijo. Oi, tudo bem? Como você tá? Oi, meu amor. Meu anjo, é o seguinte. Nós estamos aqui hoje pra passar esse lindo vídeo pra você, entendeu? Pra falar pra você que eu te amo demais da conta. Saudade demais da conta. Falar que você é uma filha maravilhosa. Que é especial pra mim e pra nossa família toda, entendeu? Aonde tá você, as coisas ficam tudo lindas e maravilhosas, tá? Te amo, tá? E feliz aniversário. Seu pai que te ama demais da conta. Ficou difícil eu falar aqui agora porque seu pai acabou de me emocionar. Eita, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Minha filha, você é meu neném. E mamãe tá morrendo de saudade de você. Você é minha companheirinha, meu bebezinho. E mamãe te ama demais. Feliz aniversário. Queria que você estivesse aqui conosco, mas, infelizmente, por conta desse Covid, não deu? Mas vamos que nem ver se é diferente. Se Deus quiser, a gente faz um planejamento, Deus faz outro. Mas, no final das contas, Deus é quem sabe de tudo, não é mesmo? Mas saiba que você é muito amada. E que eu, seu pai, a gente só deseja que a vida tenha de melhor por você. Tá? Feliz aniversário. Feliz aniversário. Deus te abençoe. E nós chamamos nós. Beijo. Tchau, filha. Tchau. Tchau. Você achou que nós iríamos perder o seu livro? Que nós estaríamos aqui pagando esse mico por você? Pensou errado? Sextou com S de Salmade. Peraí. Hoje não é sexta. É porque eu tô gravando um vídeo com a Ana Paula e não tem nada que me lembre mais dela do que um sextou, um sabadou, um domingou, um pintou. Não tem ninguém pra ter mais uma vida mais badalada do que essa. Essa, assim, sabe-se socializar como ninguém. Aí eu pensei. Nada melhor do que começar um vídeo com o sextouro aqui pra ela, né? E com essa de saudade, né? Porque saudade de encher a paciência e pior, né? De aguentar todo o enjoo dela. Porque não tem uma pessoa mais enjoada, que sabe dar coice como ela. Mas agora falando sério. Irmã, eu tô aqui pra te desejar um feliz aniversário. Dizer que eu te amo muito, muito mesmo. Que até dói. Que eu queria muito, muito mesmo estar aí com você, esse ano no shopping, comprando seu presente. Comendo comida japonesa, indo no rodízio, até passando mal de tanto comer. Mas, infelizmente, esse ano vai ser um ano diferente. Nós vamos passar separadas. E dói um pouquinho que você é meu bebezinho, né? Eu gosto de dizer que você é meu bebezinho, que é até difícil se desvencilhar. Acho que foi por isso. Esse é um dos motivos de a gente ter brigado tanto. Porque eu queria te guardar numa caixinha e levar comigo pra cima e pra baixo. Queria que você fizesse as coisas certinhas pra que você não sofresse na vida. Mas é tão complicado isso, né? Porque, às vezes, o que eu considero certo não necessariamente é o certo. E, mesmo que seja, você é uma mulher livre pra fazer suas escolhas. E eu tenho que respeitar isso. Por mais que, às vezes, não dê certo. Sim, né? Essas escolhas sutis levam a algo não tão bom. A família serve pra isso, né? Pra acolher, pra ajudar quando precisa. E é isso que eu sou, irmão. Eu sou família. E eu sempre vou estar por você. Pra você. Sempre. Sempre. Isso é meu orgulho. Tive muito orgulho de falar. Nossa, aquele mulher é uma linda, sabe? Linda, lã, 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 que se ama muito. E tem motivos pra isso. Inteligente, dedicada, esforçada, guerreira. Forte. Isso é muito forte. Isso é muito independente. Tenho mostrado isso todos os dias. Você é uma mulher muito forte. Muito querida. E eu tenho muita orgulho de dizer. Ela é minha irmã. Ela é aqui no Instagram. Olha aqui. Linda, né? É minha irmã. É minha irmã. Vamos mostrar seu Instagram. A modelo, né? Quem não gostaria de ter uma irmã modelo? Eu amo. E além dos atributos físicos, né? Que são muitos. Que chamam bastante atenção. Você tem um coração imenso. Quem te conhece sabe que uma das qualidades que mais chamam a atenção de você é a sua lealdade. Você é muito leal. Muito parceiro. Você aprende a ser um pouco mais confiante, né? Porque não tem ninguém mais confiante do que você, irmã. Você é muito, 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 muito confiante. Qualquer assunto que é direcionado a você, você lida muito bem. Às vezes pode ser algo muito difícil. Muito difícil. Mas você bate no peito e fala, não. Eu consigo. Porque não tem nada que você não consiga. Eu tenho tanto orgulho de você, né? Você sabe. Eu tô morando fora do país. Meus pais também. E desde o começo você falou assim, não, eu vou ficar aqui no Brasil. Mesmo sabendo que iria ficar sozinha, você falou, não, eu vou ficar aqui. Vou correr atrás dos meus sonhos. Eu amo a minha profissão. E eu quero fazer a diferença aqui no meu país. Meu pai e a minha mãe logo abraçam a causa. Eles sabem do seu potencial. Mas eu, como irmão um pouco ciumento e egoísta, queria você do meu lado. Falei, ah, não. Na palestra não vai dar certo. Não. Não, você tem que ir com a gente. Para com isso. E tem que ter. Te convencer de todas as formas. Eu estava muito determinada daquilo que queria. E tá aí. Lutando pra fazer do seu sonho um projeto real. E tá conseguindo. A cada dia mais qualificada em uma grande profissional. E tem nos enchido de muito orgulho. Muito mesmo. Sem contar que virou uma mulher do dia pra noite, né? Não sabia cuidar de nada. Mal ligava um computador. Hoje em dia, além de ligar o computador, é claro. Cuida de todos os trâmites legais para os meus pais e pra mim também. Exato questões do banco, questões processuais. Tá muito adulta. Tá muito madura. Tá muito madura. Eu falo que eu fico muito mais tranquila de saber que ela está com você. Eu tô com saudade até dos seus coices, irmã. Por mais que você ainda continue dando eles em mim via ligação de WhatsApp. Sei lá, o seu coice frente a frente, pessoalmente, é diferente. Eu sinto falta até disso. Muitas pessoas não entendem por que você ficou esse pichinho arisco, né? Porque quando você era criança, você era um doce, um doce, um docinho, um docinho. Mas a vida, né? Foi te ensinando e mostrando pra você que às vezes a gente tem que ter um pouco de espinhos pra sobreviver nesse mundo. Porque esses coice nada mais é do que a sua defesa. Porque, como eu disse, você é uma mulher muito forte e sabe se defender com ninguém. E essa parte também chama muita atenção. Porque eu sou sua irmã mais velha. Mas era você quem me defendia. Era você que cuidava de mim. Mas a gente não tá aqui pra falar de idade, né? Tá aqui pra falar de idade. Que assunto chato. Afinal de contas, quem tá envelhecendo é você. Eu continuo aqui linda e plena. Então, aí abafa. Tá? Abafa. Ah, não vou mentir, tá, irmã? Que ano sensível. Ano chorando mais do que o normal. Porque... Porque... Fiquei expectativas, né? Projetei a sua vinda por conta do Covid. As coisas não saíram como a gente programou. E, infelizmente, não deu pra você vir. Ainda. Mas, por outro lado, eu sou muito confiante em Deus. E eu sei que Ele tem programado coisas bem melhores do que a gente almejava. Então, se você não veio até hoje, é porque ainda não era o momento certo. Quando você vier, vai ser ainda melhor. E eu tô aguardando muito pra matar a saudade. Eu já tenho anotado tudo que a gente vai fazer aqui. Aqui no Canadá. E o que a gente vai fazer nos Estados Unidos. Como vai ser a nossa viagem lá. Quero te levar pra conhecer tantas coisas. Tantas coisas legais pra gente... Além de conhecer restaurantes pra gente ir e comer. Saudade, irmã. Tá muito difícil. Mas você tem que ser forte. Você sempre foi muito mais forte do que eu. Faz um favorzinho pra mim. Finge que eu tô aí. E... Passei um pouquinho no shopping. Eu te mandei um dinheiro. Compre um presente como se eu tivesse aí escolhendo. E filma tudo pra mim porque eu quero viver esse momento com você. Mesmo estando longe. Lanchando shopping. Se possível, comida japonesa, tá? Aí outra coisa. Pode ligar brigando comigo porque essa é uma das suas especialidades. E eu amo até isso em você. E eu queria aproveitar esse vídeo pra me desculpar porque você é uma das pessoas que eu mais amo. E quando eu tive depressão... A gente ficou um pouco afastada porque eu não tava conseguindo... Não tinha vontade de conversar com ninguém. Não tinha vontade de nada. Você sabe disso. Mas eu queria falar que eu não tava ligando. Eu não tava muito ativa. Não era porque eu não te amo. Eu te amo muito, meu irmão. Muito mesmo. É só porque eu não queria que as pessoas que eu mais amo sofressem junto comigo. Eu queria sofrer sozinha. Eu não acho justo... E eu gostei sofrer. Mas até isso você não aceitou, né? Quis viver tudo comigo. Obrigada, meu irmão. Obrigada por tudo. Olha, irmã. Eu posso não ser a melhor irmã do mundo. Posso não ligar tanto de vezes que eu deveria. Posso, às vezes, não curtir suas fotos no Instagram. Não no momento. Mas eu curto todas. Assim que eu entro no Instagram, tá? Mas eu te amo muito. De verdade. Eu te amo muito, 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 muito mesmo. Dói aqui, ó. Como eu já falei, você é meu nenenzinho. Meu eterno neném. Eu espero muito continuar te honrando, minha irmã. Nunca duvide do meu amor, tá? Nunca, nunca mesmo. Eu já dei provas pra você que eu darei a minha vida por você. Que eu te amo, minha irmã. Tenho muito orgulho de ser sua irmã. Essa pessoa aqui, cheia de defeitos, te ama, tá? Desculpa por tudo. Ó, mas não esqueça. Deus tem um futuro planejado pra você mais lindo do que a gente a hoje. Não duvida não, tá? Duvida não. Você sempre tá nas minhas orações. Ai, gente. Eu te amo, minha irmã. Parabéns. Tem um dia, minha irmã. Tá. O quê? Aniversário? Aniversário de quem? Oi, meu irmão. Ah! Oi! Tudo bem? Tá gravando já? Tá gravando. E aí, Cu? Parabéns! Eu tava lembrando o tempo inteiro. Eu queria te desejar um feliz aniversário, tá? Muitas felicidades. E te dizer que você é uma pessoa muito especial nas nossas vidas. E por mais que eu seja essa pessoa perfeita, né? Essa pessoa difícil de ficar bravo comigo, né? Porque eu sou perfeito. Então, assim, muito fácil de conviver comigo. Mesmo assim, a gente consegue ter umas desatençazinhas e tal, né? Mas é tudo brincadeira, é tudo... É... Porque a gente se ama, a gente faz parte da família. E é isso. E eu queria te mostrar aqui, ó. Um dos presentes do Dia da Saudade. Tá? Pra sua coleção. Esse aqui, esse lindíssimo exemplar de copo de festa dos Estados Unidos. Tem tudo ali. Tudo ali. Ótimo. Viu? Os outros eu não vou mostrar porque não tá cabendo mais presente do Dia da Saudade aqui. Porque a gente tem tanta saudade que toda hora que sente saudade, tem que comprar um presente. Então, não tá cabendo presente aqui. A gente tá colocando presente o tempo inteiro. Esperando esse corona sair, pra você poder vir pra cá. E a gente poder se encontrar de novo e poder sair, dar risada. Pra gente poder comemorar tudo que a gente não conseguiu desse tempo que a gente tava longe. Então, parabéns, muitas felicidades e aproveite o seu dia. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas Colhou todas as tuas lágrimas E mandou te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará A tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, 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 eu vou te honrar